Pode ficar tranquila, mãe, que o seu filho vai ter a melhor educação na melhor escola da cidade da linguiça. Graças a Deus, porque eu me preocupo com a educação dos meus filhos, não é, meu amor? E nós também. Vamos conhecer a sala de aula, aqui é bem tranquilo, ele vai se adaptar muito rápido. Vem. Vamos lá pra você conhecer seus amiguinhos. Olá, criança. Bota, bota, bota meu bigode na sua porta, bota. Basta a caneta, bota. Eu já vi seu rosto, bubalhão. Basta a caneta, bota. Ai, meu Deus. Só não me agrede, por favor, não me agrede. Vai, coloca no estojinho aí. Vamos conhecer o banheiro? Vamos. Trocamos as privadas, muito boas, vem. Tampo o nariz, meu filho, vem pra cá, vem. Ô, barivada, você ganhou ovo de Páscoa na Páscoa? Não. Lá em casa a mamãe só dá ovo de Páscoa no Natal. Eu ganhei, ó. É claro que eu ganhei, né, Maginilda? Vai saber. Olha o meu. Eu também ganhei. Eu também ganhei. E o meu é muito melhor. Aqui, ó. O meu é sabor chocolate. O meu é sabor gema. Mamãe que me deu. Falou que é edição especial. Esse aí é o Toninho. É o menino mais rico da escola. Nossa, vocês ganharam ovinho da Páscoa? Sim. Aqui, ó. Eu não ganhei nenhum ovinho da Páscoa. Que pena, Toninho. Por que você não ganhou ovinho? Por que eu ganhei o ovo? Pega, meu ovo. Pega, pega. Meu Deus. O coelho que botou esse ovo deve estar ruim. Vai engravidar o ovo. Me pôr, meu. Eu não quero me gabar e nem desmerecer vocês. Por favor, longe de mim. Não me interprete mal. Mas o meu ovo é top. E o de vocês são uma bosta. Agora a gente vai sair da porrada. Vem, vem. Calma, Vaginilda. Ele tem razão. O ovo dele é melhor que o nosso. Muito, muito. M-A-N-G-A. Muito. Seu exibido. Você não pode falar isso só porque seu ovo é maior, mais gostoso, mais bonito, mais caro. Você não pode achar. Me solta que eu vou quebrar ele. Me solta. Vem, vem. Vem que eu te dou uma ovada. Vem, me solta. Não tem ninguém te segurando, não, ô maluca. Não, não tem ninguém te perguntando nada, cabecinho. Fica calma, Vaginilda. Eu tô calma, Marivaldo. Eu tô calma. Mas se eu pegar, eu vou morder a canela dele. Toninho, posso pegar no seu ovo? Claro. Ai. Ai. Qual o problema dele? É, tava só me espreguiçando, só. Ai. Aqui, ó. É esse aqui, né? Então, cuidado pra não cair, tá bom? Pode deixar. Por que você fez isso? Por que você tá se gravando dizendo que o seu ovo é melhor que o nosso? Marivalda, Marivalda. E é mesmo, meu ovo é muito melhor que os seus. Mas pelo menos eu ainda tenho o ovo. Só por que você fez isso, sabe o que eu vou fazer? O que? Música 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 Woo! Boom Down! Ah! Meu Deus do céu, moleque! Meu Deus, você tem que avisar! Por quê? Tu acha que é fácil olhar pra esse face e não se assustar? Eu? O quê? Tô brincando, moleque! Eu sou engraçadinho! Levanta e vai me ajudar a lavar aquela louça agora! Não vai dar não, moleque! Tô jogando! O jogo não é mais importante do que a louça, né? É! Eu acho que eu vou jogar um pouquinho e depois eu lavo a louça, né? Eu vou tirar! Eu vou tirar! Tira, moleque! Tirei! Tá fazendo o quê? Churrasco! Então pega minha linguiça! Tô brincando! Você roubou o interruptor da sala? Roubei não! Peguei emprestado e não vou devolver! Você acha que a professora não vai perceber? Vai nada! Bom dia! Escuta que eu sou a professorazinha de merda! Você trata de disciplinar esses capirotos! Essas crianças endiabadas! Você tá me escutando! Oi, diretora! Cagaram em cima da sua mesa! É! Bom dia! É isso! Ô, Marivaldo! Você tá vendo aquilo ali? Se for a professora, a diretor e o faxineiro fazendo dança do Crel velocidade 30... Tô! Eu acho que eles estão tomando um choque! Tô! 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 Meu Deus! Tá mesmo, Vaginilda! Faz alguma coisa! Tô! 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 isso, sua burra. Achei que era. Ai, meu Deus, tudo eu, hein? Te salvei, hein, professora. Vai me dar um 10 na matéria? Claro que não, né, Marivaldo? Não? Tá bom. Ah, mudou de ideia? Alunos! Be quiet! Sharam! Cale a boca, seus campeonatos! Tem que, ó. A aula de hoje é... Quem calar a boca vai ganhar sorvete. Tchau de semana, hein? É, preferia de Flux. Alunos, hoje iremos aprender a falar inglês. Yes! Marivalda, você tá empolgada pra aprender inglês? Não, só tô feliz que a vaginada devolveu a minha blusa. Fazia um mês que ela tinha pegado a... Continuando. Vamos aprender a falar inglês, ok? Pra quê? Pra se um dia você sair do Brasil, que eu acho muito difícil, você aprender a falar inglês. Ai, minha mãe não deixou nem no baile da linguiça? Quem diria pra fora do Brasil? Filhinha da mamãe! Você não parou da marivalda! Ou você vai fazer o que? Eu vou meter minha cara na sua mão! Você não é um homem! Eu sou moleque! Não falei? Otaro! Não mexe com a minha garota! Meu defensor... Ai, Jesus, me dê paciência, meu Deus! Alunos, prestem atenção! Eu vou escrever algumas palavras na lousa e vocês precisam traduzir comigo, ok? Marivalda, which is me? Você, sua bruxa! Which is me, menina, significa me diz! Ah, achei que você tava me xingando. Esse aqui é o objeto que vocês vão falar em inglês, ok? Vamos lá! B com O... Mar! Muito bem! Vamos lá! A, R, B... Repita, eu... Quarte! Muito bem! Marivalda, como que é o nome desse objeto? Prancha, professora! Prancha, professora! Sim, comandante! Hoje o treinamento é... Tom, bum, bum! Não, sargento queima! É com o rifle! Ah, comandante! Não é melhor deixar isso aí com os profissionais, não com os policial? Nós somos os policial, sua anta! Ah, é? É que às vezes, comandante, eu penso em largar tudo e viver da minha arte. E qual que é a sua arte, sargento? Essa aqui, ó. Dançarino do Tchan. Cala a boca, sargento! Hoje a gente vai treinar a nossa mira. O recruta que é bom, né? Ele olha pra um lado e atira pro outro. Não falei? Sargento, queima! Você está vendo aquela garrafa? Positivo, comandante! Um bom soldado, sargento! Há dois minutos atrás, nós era policial. Não erra o seu ó. Você respira fundo. Precisando fazer a inalação, hein? Posiciona o seu rifle. E dispara! Você viu, sargento? É assim que se atira. Mas o comandante... Eu acho que você errou a garrafa. Acertou a perna do rapaz ali, ó. E quem disse que eu estava mirando na garrafa? Impressionante, hein? Nossa, vaginilda! Eu aprendi tanta coisa em inglês. O que você aprendeu? Meu nome em inglês. Como é? Marivalda. Em inglês. Marivalda. É que é a mesma coisa, né? Não muda. Ah, verdade. Olha o hot dog! O dog hot! Quem quiser um cachorro quente, quentinho, delicioso, com duas salsichas, é só vir. Vai fazer o que agora, vaginilda? É... Vou refletir um pouco. Ah... Vamos lá pra casa? Mais tarde. Mais tarde eu vou. Tá bom? Olha essa salsichinha que gostoso! É só aqui, no hot dog do tio Gil. Então, vou ficar refletindo aqui com você, tá? Não! Não, não precisa. Eu gosto de refletir sozinho, sabe? Esse hot dog acompanha duas salsichas, hein? Acompanha duas salsichas deliciosas, hein? Vou refletir aqui pro cantinho. Tá bom aqui? Eu acho melhor você ir embora, Marivalda. É? Não, não. Tá de boa. Oi, tia! Marivalda, tá aqui comigo. Mamãe? Tá bom, vou avisar ela. Sua mãe pediu pra você ir embora. Posso falar com ela? Desligou. Acabou de desligar. Olha o quente cachorro! Nossa! Chega a ter o água na boca esse cachorro quente. O hot dog com vários tipos de molho, hein? Oh! Oh! Então tá. A gente se vê mais tarde, então, né? Beleza. Tranquilo. Tudo bem. Os passarinho tudo voando. Pois é. É isso aí. Tamo junto. Adeus, Marivalda. Adeus, meu boletinho. Vai embora logo, Marivalda. É nóis, Maginil. Tamo juntão. O tio Gil vai embora, hein? Quem pediu o cachorro quente pediu. Quem não pediu, não pede mais. Então tá. Eu vou nessa. Tchau. Mostra, mostra, mostra. Tá na mão, garotinha. Com duas salsichinhas bem gostosas. Com duas salsichinhas bem gostosas. Com uma grande salsichinha. Com duas salsichinhas bem gostosas. Ó, Vaxinilda, comprei dois cachorros quente pra gente. Marivalda? Desculpa. Eu não sabia que você ia comprar pra mim. Tranquilo, Vaginilda. Os amigos pensam no outro. Me sinto tão mal. Tudo bem, Vaginilda. Ah, você esqueceu sua carteira comigo. Eu nem percebi, ó. Ô, Marivalda, cadê meus 20 reais que estavam aqui? Eu comprei os dois cachorros quentes. Ah, sua filha da... Mas pelo menos eu pensei em você. Eu vou te matar, Marivalda. Calma, Vaginilda. Calma, Vaginilda. Eu vou te matar, Marivalda. Você tá me devendo 20 reais e você vai me pagar. Calma, Vaginilda. Mas eu comprei dois cachorros quentes pra gente. Projeto queima. Queimou mesmo, hein, comandante. Me distrair aqui com os treinamentos, ó. Já era minha nhanhanha. Levanta e vamos treinar sua atiraria. Positivo, comandante. Eu sou o melhor atirador do batalhão. Me vê essa carabina. Ai, quem me ensinou a atirar, comandante? Foi papai. Ele era o bichão e eu sou a bichinha. Que isso aí, Sargento? Que? Ah, eu tô vendo se o cano tá limpo. É, pra bala passar bem ligeiro. Vou até passar um olhinho aqui, comandante. Pra não ter compito. Cuidado, aqui tá carregado. Deixa comigo, comandante. Se tem uma coisa que eu entendo, é de pegar no ferro. Lá ele 35 mil vezes. Vamos lá, hein. Que eu vou meter bala, hein. Um, dois, três, e lá vai bala. A gente não queima. Tá tudo bem? Tá bem, comandante. Isso aqui é um dorinho? Eu tô com dor de cabeça. Mamãe, tô precisando de uma bolsa maior. Essa aqui já não tá cabendo as coisas. Oi, né, Marivalda? Oi. Aprendeu o que na escola hoje, minha filha? Aprendi a falar inglês. Que chique, que chique. Então fala inglês comigo. Inglês com você. Sua mula. Não é pra você falar a palavra inglês. É pra você conversar comigo em inglês. Ah, é... Deixa eu ver. Fala alguma coisa em inglês pra mim. Marivalda, esgonte, uache. Witch, nal. Ok. Você entendeu o que eu falei, Marivalda? Sim. O que eu falei? Marivalda, vai brincar na rua e só volta a hora que você quiser. Marivalda, vai lavar essa louça agora! Aproveita e deixa o like aqui pra ajudar a gente, né? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Me segue no Instagram também, que tá aparecendo por aqui. E deixa um comentário do que você acha desse vídeo, tá bom? Agora declamar. Sabe, sargento, eu fico aqui pensando. Se todos os policiais fossem competentes, igual a nós, teremos uma cidade da linguiça muito mais segura. Concordo plenamente, é, comandante. Ô, comandante, se eu puxar esse pininho aqui, ó, o que que acontece? Não! O que foi? É, eu acho que explode, hein, comandante? E aí, cachorro! Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada, a quinta temporada, a vida de Marivalda. Estamos aí no segundo episódio, espero que vocês gostem muito. Tenho três assuntos pra falar com vocês hoje. Primeiro, mais que 60% do meu público que assiste o meu canal não é inscrito no canal. Isso é uma castrofa. Verifica aí se você é inscrito, se você não for, se inscreve aqui embaixo. Aproveita e já ativa o sininho lá em cima, porque o YouTube, ele só manda notificação de vídeo pra quem tem o sininho ativado. Então, se você não tiver, ativa! Segundo assunto, deixa o like. Os vídeos estão pegando um alcance muito bom, mas os likes são muito baixos. Eu preciso que vocês deixem um like pra me entender que vocês estão gostando, o YouTube entender que vocês estão gostando. 100 mil likes. 100 mil likes nesse vídeo aqui. Agora eu pirei o cabeção. Pirei o cabeção, tá caindo meu café. Eu quero 100 mil likes, eu sei que vocês conseguem. Demorou? Terceiro e último assunto... Ai, que delícia. O que que era o terceiro e último assunto? Ah, deixa muito comentário aqui. Vamos barrotar esse vídeo de comentário. Comenta um monte de coisa, comenta que você gostou, comenta que seu vídeo tá bom. Comenta que eu vou tentar responder todo mundo, demorou? É isso aí, cachorro, tamo junto. Minhas redes sociais tá tudo aparecendo aqui embaixo. Se quiser me seguir, me segue. Se não quiser, vai. Tamo junto. Fiz esse vídeo com muito carinho, com muito amor, porque eu amo este canal. Eu amo vocês. Eita. Tá bem? É nóis. Se divirta com o vídeo. Tamo junto. Que nóis. O quê? O que foi isso? Olha o Hot Dog. O Dog Hot. Eita que caiu aqui. Levanta.